Amigo garçom Traz mais uma cerveja Estou apaixonado É grande a dor Que está no meu peito Aceito a solidão Não demore amor Me fazer feliz Você eu sempre quis Mas venha amor Não demore amor Se não vou chorar Posso até me embriagar Mas não demore amor Eu estou sofrendo Eu estou querendo Do you know My love Amigo garçom Traz mais uma cerveja Estou apaixonado É grande a dor Que está no meu peito Aceito a solidão Não demore amor Não demore amor Eu estou querendo Eu estou querendo Do you know My love Eu estou querendo 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 Legenda Adriana Zanotto